É, meu Deus, é, me fazem isso. Obrigado, Xipelique Eduardo, Sociedade Civil. É fruto também daquilo que é a Sociedade Civil. Hoje parece que essa Sociedade Civil anda a minguar, aos poucos vai diluindo e o seu efeito é quase nulo na nossa sociedade. O que é que está a acontecer? É, pelo menos, a impressão que se tem. Há dois pensamentos interessantes para compreendermos a Sociedade Civil em Angola. Falo do ensaio do Domingos da Cruz, Angola, riscos de uma sociedade civil circular, que está disponível no Jornal Público. E também do Dr. Nelson Pestana, do Centro de Estudos Africanos, com as dinâmicas da Sociedade Civil em Angola. São dois pensamentos daquilo que é o contexto angolano. Há uma frase antiga que dizia José Eduardo Santos, não se faz democracia com barriga vazia. Chegamos a uma situação em que as fontes de financiamento das organizações da Sociedade Civil são externas. E olhando para o contexto angolano, tirando aquela questão da guerra e do surgimento das organizações da sociedade civil ou das ONGs na década de 90, com exercício, e quando mudamos para um Estado Democrático de Direito, com exercício democrático, com a cidadania mais para frente, um dos grandes problemas hoje tem a ver com o financiamento do Fundo de Sapocoteno. E há um aspecto também importante. As agendas internacionais determinam os próprios financiamentos. Ou seja, já não existem aquelas iniciativas, e aquilo que defende Domingos da Cruz, nesse seu ensaio, que as iniciativas para o exercício da cidadania não podem ser dependentes das agendas internacionais. E nós temos esse problema. E as outras organizações, que se referiu ao COC, às JAPRAS, ao Movimento Nacional Espontâneo e outras, elas tiveram um cunho de utilidade pública. Portanto, tiveram financiamentos públicos para o exercício das suas atividades, sempre com o propósito da proteção do regime e da perpetuação do poder. E as organizações que lutavam, e assim podiam dizer, contra o regime, não tinham acesso aos fundos públicos e, portanto, viviam sempre do apoio externo. O apoio externo, condicionado às agendas internacionais, elas fracassaram. É só reparar, e falou aqui de determinadas pessoas, que durante alguns anos tiveram seu ativismo muito forte, mas o ativismo chega a um certo estágio, que requer com que essa pessoa, que não tenha mulher, que não tenha família, que não tenha filhos, que não tenha outras responsabilidades, passe a ter e a consequência vai ser lutar para a sobrevivência dos seus e não mais no interesse de todos. É só repararmos uma coisa que é muito interessante. Muitas vezes as pessoas que deram bala, deram em frente, depois quando têm dificuldades, ficam solitárias, ficam sozinhas. Então, elas afastam-se. Quanto mais idade vão atingindo, conseguem perceber que não. Sozinhos não são capazes de fazer. Por exemplo, nesse ensaio que o Domingos da Corte se refere, ele faz uma tendência de que são sempre as mesmas coisas, os mesmos assuntos. É como se estivéssemos numa roda. Portanto, não há a intenção de sairmos da roda e olhar para a cidade a dia. Por exemplo, nós temos, a nível das nossas instituições, locais, setores-chave, em que os melhores quadros da Angola deviam estar. Por exemplo, na inteligência, há aspectos interessantes que, em alguns estados, vão retirando das faculdades, das instituições escolares, da comunidade, aqueles que, por alguma situação, demonstram alguma genialidade sobre determinado assunto. Entre nós não. Para grandes instituições, até para aquelas instituições que garantem a nossa segurança, estamos ainda recortando pessoas com o compadrio, com o nepotismo. Portanto, nem até naquilo que é o alicerce do Estado, estamos preocupados. Então, a sociedade civil anglana, atual e com raras exceções, já não consegue se impor. Por quê? O sistema criou um aspecto interessante. Por exemplo, hoje as manifestações já não têm aquele impacto que tinham quando o TOC começou com o seu livro. Mas por que? Por que não têm um impacto? Porque elas passaram a ser negócios. Como? Algumas pessoas, sim, são vagos, algumas pessoas faziam manifestações, depois negociavam cancelamento, infiltrações, e durante esse tempo... Mas eles negociavam com quem, o Chip Lick? Isso até devemos falar com o TOC para fazer a segunda edição do seu livro. Não, mas é você que... Durante... Esse caso. Sim, estou atual a referir isso. Sim, sim. O parcial estava falando. Não, não entendi. Estava a dizer que... Até as manifestações foram banalizadas, porque por qualquer motivo, as pessoas sempre saíam à rua. E depois havia aquela possibilidade, e ainda existem alguns setores, de negociação. Pagava-se para as pessoas não se manifestarem. Mas quem pagava? Eu não estou a responder. Não está para saber quem pagava as manifestações? Sim, sim. Ah, ok. Os recorregos. O regime, o regime angliano, por determinadas pessoas, pagavam alguns manifestantes, alguns ativistas, para não realizarem manifestações. Isto é quer dizer que os nossos ativistas, alguns ativistas são corruptos, foram corrompidos? Não, estou a querer explicar que até as manifestações depois foram banalizadas, e qualquer grupo, qualquer pessoa participava dela, e perdeu a essência, e já não se entendia bem, efetivamente a eficácia da manifestação, por causa de alguns infiltrados que estragaram as manifestações. E mais, agora há uma orientação expressa de que as manifestações, para aqueles que verdadeiramente entenderem fazer, e que são ativistas, vão ser sempre reprimidas, mesmo cumprindo as formalidades todas para a sua realização. Ainda há um mês, dois meses, salvo erro, estivemos num processo relativamente a isso, que os promotores da manifestação cumpriram as formalidades todas para a sua realização, mas foram impedidos de realizar. E depois vem a polícia sempre a cumprir ordens. O cenário hoje, é importante que não se criem focos de instabilidade, e a sociedade civil é um foco importante para a instabilidade do país, em relação a quem governa. Ou seja, quanto mais cidadania, mais vontade, e as pessoas se opuserem ao regime, mais aderência a sociedade civil vai ter, e o objetivo é torná-la cada vez mais fragilizada. Ok, obrigado. Acorda cedo, ponha o pé na estrada, deixa o filho em casa, com uma vontade de voltar pra casa, quando chega a praça.